Vacinação contra poliomilite. Repórter Luciana Verdolim, qual o motivo para esse adiamento, Luciana? Olha, por conta da legislação eleitoral, Tiago, o Tribunal Superior Eleitoral não liberou o pronunciamento. O ministro Edson Fachin entendeu que não havia necessidade de abrir uma exceção nessa regra fixada pela Justiça Eleitoral por conta exatamente da proximidade com as eleições. O que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pretendia fazer nesse pronunciamento? Lembrar da importância da vacinação contra a poliomilite. Amanhã vai começar uma campanha nacional, tanto da vacinação contra a poliomilite quanto para a multivacinação, para colocar em dia o cartão de vacina das crianças brasileiras. E o grande temor do Ministério da Saúde é da reintrodução da poliomilite no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, a meta do governo, do ministério, é imunizar 95% das crianças de 1 a 5 anos de idade. No ano passado, apenas 70% das crianças foram imunizadas. É um processo que está aumentando nos últimos anos, de pais que estão se recusando a levar as crianças para tomar a vacina. E isso está causando uma preocupação muito grande junto aos especialistas, porque eles avaliam que doenças que já estão erradicadas. A polio, a gente não tem caso novo no Brasil desde 1990. E o temor é exatamente esse, que por conta da baixa cobertura vacinal, doenças que a gente achava que já tinham acabado possam retornar. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu um pedido de reconsideração aqui do Palácio do Planalto, mas essa decisão ainda não foi divulgada. Se for liberado, o Ministério da Saúde cogita fazer esse pronunciamento em uma nova data. Pois é, ficamos aguardando. Luciana Verdolim de Brasília, já já outras informações.